E aí, seus geeks malucos! Beleza? Aqui é o Tio Ali do Pong, que hoje você está em mais uma reação do Pong. Hoje vamos reagir, Marlon, a um dos filmes mais esperados do ano. Bom, vamos chamar pra ver... Vamos chamar... Peraí, vamos falar pra ver se aparece. Visão no suco! Visão no suco! Visão no suco! Depois da vinheta! Vinheta! Marlon Spielberg! Marlon Spielberg! Cara, um dos meus filmes preferidos da adolescência, da vida, cara. Virudiu isso. Eu acho que é um dos filmes que eu mais assisti na Sessão da Tarde, velho. Passava. Ele é um dos filmes que mais passou na Sessão da Tarde. Mano, na moral, esse filme passou muitas e muitas e muitas vezes na Sessão da Tarde, cara. Eu lembro de ter assistido assim. E toda vez que passava, eu assistia. Sim, era muito bom. Com aquela dancinha, né, cara? Michael Keaton, velho. Animal, velho. Os fantasmas se divertem, cara. E tinha desenho também, né, velho? Fiz sucesso, velho. E eu acabei de falar isso agora. Fiz muito sucesso o desenho, cara. E o filme, assim, Tiburta, né, cara? No auge, né, velho? Acho que ali é Tiburta no auge, velho. Não tem nada parecido. E na época também não tinha. Né? Tipo, essa história do filme é muito grande, gente. É, o filme mais Tiburta do Tiburta é esse. É, muito bom. Então, saiu, né? Então, há muito tempo, né? Tava falando desse filme e aí agora sai o trailer. Muito sério. Esse projeto é antigo, né? E aí vai vir a Renna Ortega. A Renna Ortega, filha da Wyoming Rider. Vai acabar essa menina, tá vendo? Ela tem que passar, ela tem que começar a acabar. O povo gosta, né? Aí parece em tudo. Ah, cara, mas sempre foi assim, Marlon. Sempre foi assim na história do entretenimento, cara. Você teve os ícones da época, entendeu? Sim, né? Tem adores que tá tudo em suas regras. São legais e ela não é legal. Ah, cara, ela andou falando os vacilos aí dos roteiristas lá e tal, mas... Tchau, 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 tchau. Mas bora lá, bora lá, bora lá. Põe esse turno aí. Chega de... Ah, você que põe? Então põe aí. Vamo lá. A música. A ponte de eles morreram. Gente, ela tá bem. Tá bem. Mas ela é boa, Marlon. Ela é boa. Eu amo o Michael Kito, mano. Velho, eu amo ele, velho. Tá lenhado, hein? Tá lenhado. Tá lenhado. Cara, mas... Mas, Marlon, a... É como é que o Kito de natureza já é enrugado pra caramba, né, velho? Não, ele sempre foi velho, né, cara? Ele tá parecendo mais aquele cara da caveirinha que encolhe a cabeça no final dos filmes, você lembra? Cara, é um teaser, né? Mano, mas assim... É muito nostálgico, velho. Essa música... Deixa eu pegar aqui. Essa música pega muito na nostalgia, mano. É impressionante, cara. Tem ali a cena da... Tem a... Vamo comentando aí, ó. Tipo... Tem a cidadezinha... Cara, essas cidadezinhas... Essas cidadezinhas bucólicas aqui... O Tim Burton gosta pra caramba, né? O Edward Montesouros é a mesma vibe, velho. E gosta de um trem assim, cara. Marlon, ela é chatinha? Ela é chatinha, mas ela entrega, velho. E você tem essa cara aí de quem tá com vontade de cagar, velho? Não pode. Não, velho. Porque é o personagem que ela... Tipo assim, é a Vandinha. Ela tá fazendo a Vandinha, velho. Ela é o personagem. Ela é a Vandinha, ela no pânico, ela aí. É tudo a mesma coisa. Ela precisa fazer outra coisa, né? Pra gente ver, assim... Na verdade, ela já fez um filme de romance, mas eu nunca vi, não. Esse cara é o que... É o marido, né? É o pai do... É o marido da... Não? Eu acho que quem morre é o pai da Lídia. É, é o pai da Lídia, pô. Agora. A gente vê volta ali que dá pra aparecer a fotinha no túmulo. Cara. Quer ver? A Norte tá descendo o caixão. Olha lá, é ele mesmo. É ele? Não consegui ver. É o pai dela, é. Ah, tá. Com certeza que sim. Cara. A Anna Ryder é bem pra caramba, né, velho? Ela é maravilhosa. Agora. Esqueci o nome da mulher. Essa mulher é a mãe do Kevin. Essa aqui. Mãe do Kevin, cara. Tá bem demais, velho. Tá bem. Tá bem demais. Ela vai achar o sótãozinho lá. Onde é que... Onde é que sai, né? Será que vai ter a Gina Davis e o doidão? Será? Eles estão vivos? Gina Davis tá viva? Tá, ô. Tá viva e bem. Que essa maquetezinha foi eles que fizeram. Aham. Eles moravam aí antes, né? Isso, é. É o mesmo caso. Cara, muito legal essa maquetezinha, cara. Tipo, bem... Mas quem chamou ele três vezes? Então, tem que ver. É que quem tá ali é a Lídia. Então. A edição do trailer engana. Mostra a menina tirando a maquete. Mas quem... Ah, entendi. Mas quem tá aqui é a Lídia. Isso. Será que a Lídia vai pedir ajuda pra ele? Pra alguma coisa, velho? Porque ela ficou devendo ele em casamento, né? No final do outro filme. Que tava certo de se casar no final. Ah, eu entendi. Vale lembrar que no filme... O filme, o Biru de hoje, você é ruim, velho. Ele age só... É, é. Ele é trouxa. Não vem me trazer Biru de hoje bonzinho. Porque no desenho ele já era bonzinho. No desenho ele era bonzinho. Era ele e ela fazendo... Eu não quero Biru de hoje bonzinho, velho. Será que é o pai dela que vai voltar e vai precisar do Biru de hoje? Sei lá. Não sei. Mas, tipo... Tomara que não. Mas, assim... Porque a essência dele é a zoeira, né, velho? É, ele é a zoeira. Essa mulher tá muito bem, né? Ela tá muito bem. Ela tá pra mesma coisa de... Sei lá, do década de 90. Biru de hoje, Biru de hoje. Esse trailer foi curtinho porque o filme acho que é do Halloween ainda. Então... Tem show ainda. Ah, mas tá bom demais, cara. Tem show. O que você achou? Se você ver que esse filme vai acontecer, já tá ótimo. É só isso. Eu só queria ver esse trailer pra falar assim, ó, é real. Mas aí tem... Bom, galera. Esse foi o nosso Reação do Pão ao trailer de Biru de hoje. Biru de hoje. Por isso, eu queria agradecer a presença de Marlon Spielberg. Muito obrigado, Marlon, pela sua presença aqui, de novo, sempre e sempre. Tamo junto na maratona dos Reacts. Maratona porque eles resolvem mandar soltar um monte de trailer toda uma vez, entendeu? O horário mesmo desceu tudo que tinha de trailer, né? Não, que é isso. Aí tem... Eles soltam tudo... Por que eles não soltam uma vez por semana? Soltam uma vez por semana? Ou a cada semana, entendeu? E ajuda a nós, entendeu? Aí não dá, né? Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. E é isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Feliz Natal. markets. Legprechen E aí 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 E aí